Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Encanto das Flores E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha suculenta Echeveria Elegance Também conhecida como bola de neve mexicana ou rosa de pedra Olha só gente o formato das folhas dela Ela tem as folhinhas com essas pontinhas É muito linda gente, dá um charme Ela nasce filhotinhos ao redor dela que você pode estar fazendo mudas Esse aqui não, esse potinho que ela está não tem espaço pra ela dar filhotinhos Por isso que eu acredito que ela ainda não deu filhotes Por esse potinho estar pequeno para ela Depois eu vou estar trocando de vaso pra ela poder aumentar e dar mudinhas E detalhe gente, ela também dá flor, suculentas também dão flores Ela nasce uma haste floral com as florzinhas rosas puxadas mais pro laranja E é muito linda essa daqui, ainda não deu Mas logo logo ela vai estar nos presenteando com flores Muito fofa né gente, minha suculenta Olha só o desenho dela, o formato dela Muito fofa E eu cultivo ela gente ao sol pleno e a rega é moderada Eu rego, como aqui está chovendo muito, eu não estou regando Mas quando o clima está quente é de duas a três vezes na semana Ela é uma suculenta de muito fácil cultivo Você pode cultivar ela em sua casa, na sua janela Se não der pra colocar ela ao sol pleno É muito linda gente, muito linda de você cultivar ela na sua casa E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado desta minha suculenta Deixe seu like, compartilhe, comente para mais vídeos, mais novidades E se inscreve no canal Um forte abraço e valeu Tchau Tchau